O vento da noite, parte 3 de 6. O entardecer era o horário mais difícil para mim. Senti uma angústia enorme em ver o sol se pondo. Parecia que era a mensagem que meu cérebro recebia que tudo iria começar outra vez. Minha mãe começou a vir em casa e me ajudar todos os dias nesse horário. Eu tinha uma companhia e a casa ficava mais organizada. Me ajudava muito, muito mesmo. Nos primeiros dias, eu ia tirar uma soneca enquanto ela olhava o Murilo para mim. Mas a decisão que tomei foi voltar a fazer atividade física. Como meu parto foi cesárea, comecei a ir para a academia fazer caminhada na esteira. Liguei o carro, saí da garagem e abri o vidro. Que delícia aquela sensação de brisa fresquinha no meu rosto. O vento da noite tinha outro sabor. A energia da academia me ajudava a me sentir mais igual às outras pessoas. Era uma delícia a sensação de fazer algo somente por mim. Resolvi me gravar na esteira, como sempre fazia antes. Tomei um susto quando me vi. Barriga inchada, papada, meu corpo estava irreconhecido. E por mais que tenha me doído, resolvi postar mesmo assim. Eu sabia que aquele desconforto faria mudar nos hábitos alimentares. Dito e feito, no outro dia, comecei a fazer reeducação alimentar. Ainda estou no processo, mas estou muito melhor que antes. Isso me fez lembrar que nas finanças, também escolhemos mudar quando de fato vemos a real situação. A clareza gera desconforto e o desconforto desencadeia a ação para fazer melhores escolhas. Para me sentir melhor, eu comecei com pequenas caminhadas. E você pode dar pequenos passos em direção aos seus sonhos. Faltam apenas dois dias para a reabertura da minha agenda com a nova consultoria financeira Balas. Vamos organizar junto do seu orçamento para que você tenha tranquilidade financeira e comprometimento com suas metas. Vou te ajudar a ter clareza dos seus objetivos e implementar bons hábitos na sua rotina. Comente balance e receba seu acesso ao grupo no direto. Em meio ao meu renascimento pós-parto, os meus objetivos de vida também mudaram. Mas isso fica para a próxima parte. Continua. Comente balance e receba seu acesso ao grupo no direto.